É o Balança Paracatu, especial, final do campeonato, servidores municipais. A bola rolou e o povo marcou presença. O cabra estiloso Raimundo Terra Seca esteve no evento e registrou tudo. Saúde, portanto, campeã massa. Capricha na foto aí, fotógrafo. Finalíssima do campeonato aqui do Sindispal Paraíba do meu lado. Departamento de Limpeza e Obras do município. Tudo ok contribuindo com esse evento, Paraíba? Sim, nós temos uma grande participação com a limpeza urbana para cuidar aqui do clube e do campo. E também fomos participantes do campeonato, que nós também tínhamos o nosso time da limpeza urbana, a qual nós ficamos no terceiro lugar. Felizmente, nós não demos conta de vir para a final, mas estamos aqui participando junto com a ação social e a saúde, a qual foi parabenizado do segundo e o primeiro lugar. Mas a gente está aí junto com todo mundo, participando com o servidor público desse campeonato todos os anos e também cuidando aqui do estádio e do clube, que é a limpeza que nós estamos dando a manutenção. Professor, mais um evento, mais uma festa para a Catu de Parabéns. Parabéns, inclusive, para o servidor. Eu acho que é um bonito campeonato, uma final. Infelizmente, houve uma diferença muito grande, uma goleada, não é, terra? Mas o importante é a participação do funcionário, saber que o clube desvolta a ativa. E a gente está sempre aí junto com eles, participando em todos os eventos. E parabenizar o Sindispal e todo o servidor por esse evento, que continua fazendo novos eventos. Perguntar para o senhor, 2016 vem aí. O Legislativo continua no apoio, na pessoa do presidente? Com certeza. Inclusive, você sabe muito bem que nós tivemos um campeonato da cidade aí. Toda a verba que veio hoje para o campeonato da cidade, para a Liga, essa é uma emenda desse vereador, tá certo? Que conseguimos aumentar o recurso para que fizesse o modo B. Exemplo que tem facilitado e revelado novos atletas. E melhorou também a condição dos times Paragatú. Porque hoje não tem jogador de fora, é só do município. E nós vamos estar aí juntos, sim, correndo atrás, batalhando. Já fizemos a emenda para o ano que vem, dar recurso para que o campeonato seja feito com alto nível, como é feito em Paragatú. Grande final aqui no campeonato do servidor público municipal. Ao meu lado, presidente. Afinal de contas, professor, em que consiste uma competição, uma festividade como essa? É com grande alegria que nós retornamos aqui no campeonato dos servidores. Tinha muitos anos que estava parado. Nessa nova diretoria, nós queremos fazer um trabalho de mobilização com o servidor e interagindo mais o servidor, principalmente aqui na parte de esporte. E para 2016, qual o recado para o telespectador e mais especialmente para o funcionário público municipal em relação às melhorias aqui no clube? Nós esperamos inaugurar no início do ano, no máximo até fevereiro. Estamos reinaugurando aqui o clube, com uma nova entrada, uma entrada imponente, arrumando o salão de festa, um novo bar aqui do lado do campo, aqui só site. Uma quadra de vôlei com piso de granitina, com ducha, principalmente para as mulheres também fazerem a sua parte de esporte. E o salão de festa também nós vamos remodelar para ficar um ambiente agradável para as festividades aqui do servidor. E futuramente nós vamos fazer também a piscina para o servidor, um ginásio coberto aqui por cima do campo, só site. Para o ano que vem nós vamos fazer, voltar novamente também a festividade de 1º de maio, com todos os sindicatos trabalhadores aqui de Paracatu, que vai ser uma grande festa, sendo o sindicato dos servidores o anfitrião da festa novamente, como sempre fizemos anteriormente. Balança Paracatu ao lado dele, que com certeza já é grande parceiro do balança. Afinal de contas, Oswaldo, empresário na Rede Gaza. E professor, como é que você vê essa festa, essa confraternização, você marcando presença na Rede Gaza aqui hoje no campeonato do servidor? Bem, eu acho muito importante que o servidor basicamente é a espinha dorsal do município. Se o servidor parar, o município para, né? Porque na verdade nós dependemos dos servidores públicos em todos os setores públicos. Então eu acho que tem que ter mais participação do município na situação, dar mais atenção ao sindicato que depende do município para ser administrado, né? Tudo tem despesa e a gente está vendo aí que tem certa dificuldade para manter o sindicato, investir no clube em si e tal, mas é tudo com muito esforço. Eu acho que está no caminho certo, tem que insistir, com pouco ou muito, tem que participar, tem que fazer seus eventos mesmo e eu dou o apoio possível. Eu acho que é muito válido. O Balança Paracatu valoriza o trabalho dos servidores municipais. Sabemos da importância de cada um na construção de uma cidade cada vez melhor. O servidor merece todo o carinho e atenção.